Os ânimos continuam exaltados no município de Placas, na região do Baixo Amazonas, no Pará. Os professores da rede pública do município decidiram continuar com a greve depois de várias tentativas para fazer com que o governo municipal volte atrás e faça valer os direitos da categoria, que, de acordo com os professores, acabaram sendo violados com a aprovação do projeto de lei 246-2017 de autoria do Poder Executivo Municipal. Na semana passada, após se manifestarem em frente à Prefeitura, uma comissão se reuniu com o Executivo, mas não chegaram a nenhum acordo. E hoje pela manhã, os profissionais voltaram a ocupar a frente do prédio do Executivo Municipal. Um monte de pneus foi colocado na frente da porta da Prefeitura e os professores prometem fechar tudo, inclusive a rodovia transamazônica BR-230, caso não consigam chegar a um acordo. Uma nova reunião estava marcada para as 13 horas da tarde de hoje, mas até o fechamento da matéria, não obtivemos maiores informações sobre os resultados desta reunião.